Renato Portaluppi teve dificuldades em montar a equipe para enfrentar o Curitiba, já que alguns estavam lesionados e outros suspensos. Dessa vez o Grêmio vai com o que tem de melhor à disposição para pegar o Santos pelo Brasileirão. Diego Barbosa não sente mais dores, embora o atacante ainda seja dúvida para o confronto na tarde desta quarta-feira. Mas caso não entre em campo, a vaga deve ser preenchida por Cortes. Entre os nomes que voltam a ficar à disposição estão Kahneman e Matheus Henrique, que cumpriram suspensão no jogo de domingo. Além disso, Victor Ferraz e Rodrigues iniciaram a partida no banco, dando cara de time misto. O jogo contra o Santos no Brasileirão é fundamental para os planos gremistas. Obrigado por assistir!